Um beijo no coração, gente! Tempozinho bom pra desejar um boa tarde, pra desejar um último... um último? Um último boa tarde de verão, mas da semana, hein? Até o final do mês, porque daqui pra frente tudo vai ser diferente! Ai, meu Deus, tem blitz! Poxa, poxa, mas não tem problema, não. Estou aqui pra desejar... Não, não é blitz, não. Vamos com tudo. Eu estou aqui pra desejar um final de tarde abençoado, uma chuvinha gostosa, tempestades à vista, tá marcando aí agora, no seu clima-tempo. Olha aí, olha aí, chega pra lá, piloto. Pode olhar pra cá, pode olhar pra aí no seu clima-tempo e eu vou passar nessa ponte, gente. Essa ponte aqui é tudo de bom, né? Eu tô chegando na cidade de Duque de Caxia, que é o limite aqui do município do Rio de Janeiro. Meu Deus, eu vou subir aí nessas escadas aqui, nesse arco, eu vou subir nesse arco ainda. Ah, cheguei! Sejam bem-vindos à Duque de Caxias! Um beijo no teu coração! Essa é a página oficial do bairro de Engem do Porto, eu estou no YouTube também, hein? Quero ver todo mundo lá se inscrevendo no YouTube, hein? No YouTube a gente vai ficar como? Cheio do milhão, hein? É ruim, né, gente? O negócio difícil, a rede social. Mas, enfim, aqui é a cidade de Duque de Caxias, dando um trato. Vamos entrar aí no inverno agora, nesta semana, no final do mês. Eu quero desejar um beijo pra você e uma boa tarde. Boa tarde, galera! Boa tarde, galera!